A Yom Yom para o dia 28 de Iar, também extraído de uma carta do Rebbe anterior. Nessa carta relata o Rebbe anterior que em uma das visões noturnas durante o período de Shloshim, 30 dias após o falecimento do filho do Alt-Rebbe, o Mithel-Rebbe, o segundo Rebbe de Chabad. Então, entre outras coisas, a Yom Yom também nos transmite em diversas passagens o histórico, a evolução histórica da Hassidud, dos Rebbes, as datas especiais, suas obras, seus livros, seus ensinamentos, etc. Então, o primeiro Rebbe de Chabad foi o Rebbe Sr. Zalman, o autor do Tânia. Depois do seu falecimento, ele é sucedido pelo seu filho, o Rebbe Dover, que se torna o segundo Rebbe de Chabad. E aqui, esse relato se aplica à geração seguinte, àquilo que aconteceu após o falecimento do segundo Rebbe de Chabad, Admor Abdober, onde durante alguns dias, umas semanas, não estava claro ainda quem seria o seu sucessor, quem seria o próximo Rebbe, quem se tornaria o terceiro Rebbe de Chabad, dando continuidade ao movimento, aos ensinamentos, à liderança. E aqui cabe notar que o Mithel Rebbe, Admor Abdober, que tinha falecido, ele deixou filhos, deixou filhos, filhos homens também no mundo, etc. E ele deixou também irmãos ainda, velhos. E ele deixou um genro também, que esse genro, entre outros genros, esse genro era o Rabi Menachem Mendel, que se tornou o terceiro Rebbe de Chabad, o Tzemach Tzedek. O Tzemach Tzedek, ele tinha um histórico especial, porque ele se tornou órfão muito cedo da sua mãe, filha do Alto Rebbe. A mãe dele, Rebbe Sintvoraleia, se fala que quando ela soube que havia um decreto celestiais contra o seu pai, porque ele divulgava de forma muito extensa os ensinamentos místicos, esotéricos, e por isso havia como questionavam isso acima, e havia uma promotoria contra ele. Se fala que isso acabou levando a prisão dele aqui embaixo, mas chegou um momento onde ela soube pelo pai, ouviu de alguma forma que até a própria vida do pai estava em risco. E se fala que naquela ocasião, ela foi diante da Arca Sagrada, abriu a Arca Sagrada da Sinagoga, diante do Sefer Toraz, rezou e pediu a Deus que a sua vida fosse tomada em lugar da vida do pai. Ela era muito jovem. De fato, isso acabou acontecendo. Alguns dias depois, repentinamente, ela adoeceu de forma muito grave, e acabou falecendo um dia depois de Rosh Hashanah, enfim. E ela pediu para o seu pai que cuidasse do filho, que era uma criança pequena, três anos de idade, do Tzermar Tzedek naquela época. Então, o neto foi criado pelo avô, com todo o carinho, o amor, ainda nessas circunstâncias, etc. E aqui ele nos conta de algo que aconteceu durante o Shloichi, durante o período de luto inicial após o falecimento do Mitel Rebbe, que era irmão da Rebbe Tzim Dvoraleya, que foi o segundo Rebbe de Chabad. Então, tem períodos de luto, o luto mais grave de Shiva, durante uma semana, sete dias, depois o luto de trinta dias. E nesse período, o Tzermar Tzedek teve uma visão noturna, era mais do que um sonho. Uma visão, isso é para pessoas muito elevadas e místicas, e se fala que nesse período ele teve uma visão, durante o Shloichi do falecimento do seu sogro, na qual Tzermar Tzedek viu o Alter Rebbe, e quem ele percebeu nessa visão, o seu avô, o Alter Rebbe, e o Alter Rebbe veio diante dele nessa visão e pronunciou perante ele um mamar, pronunciou um discurso racídico, e ele ouviu o discurso racídico nessa visão, para nós como um sonho, mas ele se lembrava do discurso racídico, qual era o seu título, a abertura, sobre as palavras que o mundo se apoia em três coisas, enfim, conforme na Mishná, em Pirkei Avot. E após o mamar, depois de ter escutado do seu avô esse discurso racídico, ele lhe disse, e o avô continuou dizendo para o neto, Tzermar Tzedek, tudo isso nessa visão noturna, os nossos sábios dizem no Talmud, que se o homem emite a semente primeiro, então na hora de conceber, ela dá à luz, a esposa, a mulher, dá à luz a uma mulher, uma menina. Se a mulher emite a semente primeiro, ela dá à luz a um homem. Então, esse é o dito dos nossos sábios no Talmud, sem entrar nos detalhes e explicações dele, mas de qualquer forma, assim interpretou, e de forma muito direta e específica, o Alter Hebe, dizendo para ele o seguinte, se o homem emite a semente primeiro, ela dá à luz a uma mulher, esta é a tua mãe. Ou seja, que a sua mãe, que era filha do Alter Hebe, ela tem um vínculo especial, adicional, com o pai, com a essência do pai. Se o homem emite a semente primeiro, dá à luz a uma mulher, esta é a tua mãe. Se a mulher emite a semente primeiro, ela dá à luz a um homem, este é você. Em outras palavras, através desse dito, o Alter Hebe queria deixar claro para o seu neto, para o Tzemachetzeb, que havia um vínculo e uma ligação essencial, especial, entre eles, entre essas três gerações, e que o Tzemachetzeb, em especial, já que ele tinha uma ligação essencial com sua mãe. Porque isso aqui sempre vai, o homem está ligado com, o pai está ligado, a sua essência está mais ligada à filha, e a filha, por sua vez, quando ela se casa e tem filhos, a sua essência está mais ligada com o seu filho. Então, por tabela, a ligação mais essencial do Alter Hebe se dá justamente com o filho da sua filha. Como dizendo, assim ele disse, aquela que está ligada essencialmente à minha filha do Oraleia, que é a sua mãe. a sua essência está depositada nela. E, por sua vez, a essência dela está depositada em você. Portanto, por tabela, essa ligação essencial existe entre mim e você, entre o Alter Hebe e o Tzemachetzeb. Porque o Tzemachetzeb, logo depois do falecimento do seu sogro, quando vieram os Hasidim, todos notavam o potencial desse, desde jovem ele, desde criança, ele foi criado, educado, formado, ainda pelo seu avô, com tanto afinco, etc., que ele, muito jovem, já era uma pessoa genial e já escrevia obras, etc., uma pessoa de um conhecimento extraordinário, de uma grandeza espiritual, um tzadik, uma pessoa especial. Então, todos os Hasidim voltaram os seus olhos depois do falecimento do seu sogro para que ele fosse o sucessor. Mas ele, não só que relutava, ele não aceitava de forma alguma. Ele dizia, não, tem meus cunhados. o Mitelerebe deixou filhos homens, que eles sejam, um deles, que seja o sucessor, ou se não, o irmão do Mitelerebe ainda tinha filhos do Alterebe vivos. E ele dizia, vamos procurar o meu tio, vamos procurar o meu cunhado, etc., mas não é comigo. Mas, no final, ele teve essa visão. E se fala que outros também tiveram esses sonhos e Hasidim mesmo disseram essas palavras, exatamente essas palavras, disseram para ele. Então, ele percebeu que isso não é por acaso. Ou seja, que aqui é uma mensagem que vem de cima e do próprio avô, como pedindo para que ele assuma a condução do movimento, que ele aceite ser o sucessor e se torne o próximo Rebbe, como de fato aconteceu se tornando ele o Tzamahtzadek, o terceiro Rebbe de Chabad. O Tzamahtzadek O Tzamahtzadek O Tzamahtzadek O Tzamahtzadek